Olá pessoal, aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone, seja bem-vindo ao meu canal, estou aqui nesse lugar bonito aqui com meu amigo Felipe, gente boa, olha só que lugar bacana galera, aqui é na proximidade do Beira Linha, descendo aqui agora devagarzinho, está ventando demais galera, nessa estrada aqui, o objetivo é chegar naquela igreja lá pessoal, sei lá que consigo chegar lá, vamos lá, vamos devagarzinho aqui, devagarzinho, bem em cima no fundo lá é a cidade, vamos lá, vamos devagarzinho, aí pessoal, a gente vai estar sempre fazendo uns vídeos bacanas aí, se inscreva no canal aí, Alves Fotodrone, ontem eu fiz um vídeo aí, depois eu vou estar postando, preciso dar uma olhadinha aí, mas ontem o drone estava esquisito, depois eu dei uma, calibrei o MU dele, aí ficou bacana, mas aí estava dando umas galeadas aí, mas eu vou postar o vídeo hoje, antes não tive tempo, bem devagarzinho aqui ó, está ventando muito, dá uns 5km horas, bem devagarzinho, parece que ali embaixo é o sítio espanhol, é o primo, é o gerente boa hein, olha só, acho que é aqui ó, o sítio do espanhol, aí primo, abraço aí primo, acho que é ele mesmo, vamos lá, quase chegando na igreja, qualquer tipo, dá uma chegadinha lá pessoal, nessa igreja aí ó, vou mostrar para vocês aí, olha só que lugar bacanas, fiquei meio com medo assim, né, porque passa um monte de fio de alta tensão, aí onde que eu voei mais alto um pouquinho, olha só, olha aí a igreja, olha só, olha aí a igreja, olha o guimbo, como que balança aí ó, Spark é muito bom, mas o guimbo dele é um problema, balança muito, o problema do Spark é só bateria, e agora a igreja, o guimbo aí, mas de vez em quando tem que colocar em, ele mais rápido né, aí pessoal vai curtindo a igrejinha aí ó, Fiquei meio com medo porque passa um monte de fio aí Aí eu não sei qual que é Aproximar um pouquinho agora Só um voo rapidinho aqui porque está ventando demais Está ventando muito e não é bom arriscar não Vou dar uma passadinha aqui agora Vou mostrar mais um pouquinho aqui Ali é um sítio ali Deve ser o sítio do espanhol mesmo Só fazer uma terraplanagem aí Fazer só um giro e mostrar um pouquinho aí Muito bonito aqui Dá para fazer uns voos bacanas Eu vou voltando nesse lugar de novo Retornando aí Retornando a base É bonito Lá em cima Lá no fundo lá pessoal É o beira linha É o clube beira linha Olha que da hora Já vão se inscrevendo no canal pessoal Alves Fotron Já deixa lá aquele comentário É um FPV aí legal para vocês Não está ficando bom pessoal Mas eu prometo que cada dia vou estar melhorando aí Fazer um trabalho bacana para vocês aí Eu quero agradecer aos 460 Olha só está indo bem 460 inscritos do canal Muito obrigado De coração mesmo Mandar um salve aí Para o Márcio Drones RJ Pessoal A gente volta sempre Curtindo o meu canal aí Sempre se inscrevendo aí Deixando aquele like Muito bacana Um abraço aí Pessoal Se inscreve no canal dele É o Márcio Drones RJ O cara é fera Gente boa Chegando um pouquinho alto Porque tem muito frio aqui Mostrando mais um pouquinho Lá no fundo Bela linha Olha o Alves Lá embaixo Alves e o Felipe Estão se movendo um pouquinho Chegando Chegando devagarzinho Primeira vez que eu estou fazendo Um voo em FPV aqui nesse local Mas acho que é bem bacana Dá para fazer um voo bacana por aqui Embaixo para a passa antiga Linha do trem Acho que dá para fazer um voo legal lá Tapetinho ali para não pegar poeira Né pessoal Tem que ter um tapetinho Pega lá Hoje eu esqueci meu banquinho Porque de moto sabe como que é É mais complicado Agora o Marquinho me deu o banquinho Só sentar e ficar tranquilinho Tranquilinho ali Aí pessoal A gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se não gostaram Pode dar um deslike Ou agora não estou ligando mais Mas no início Eu até achava triste Mas pode ficar tranquilo Olha o Alves aí Alves Fotodrone Sempre carregando o banho Sempre fazendo propaganda do canal Deixa aquele like aí pessoal Se você gostou Valeu Beijo no coração E fui Abraço com essa imagem Do Alves Fotodrone Vamos ficando por aqui Abraço aí Fui Tchau Tchau Tchau